Olá, caros alunos! Iniciamos mais uma aula de Filosofia. Nesta aula nós vamos falar um pouquinho sobre alienação no trabalho. Eu iria falar de outros conceitos, mas para essa aula não ficar muito longa, eu vou deixar os outros conceitos para as próximas aulas. Vamos lá! Em primeiro lugar, a gente vai partir da análise que Marx vai fazer a partir de Feuerbach. Marx, ao avaliar a sociedade da sua época, após o reconhecimento, inclusive, das contribuições de Feuerbach a respeito da religião, que vai fazer uma análise antropológica da religião, lembra-se disso? E mostrando que ela muitas vezes acaba sendo buscada de maneira alienada. Por quê? Porque os homens alienam o seu ser projetando um Deus quando a existência é real na sociedade de classes e impedem o desenvolvimento e a realização da sua humanidade. O que significa isso? Olha, eu não realizei aquilo que eu queria da minha vida, então eu vou e projeto na vida eterna, meus desejos, até minhas frustrações. Eu não vou entrar na questão do ateísmo aqui não, visto que essa crítica pode ser empregada até mesmo por pessoas que, como eu, acreditam em Deus. A religião não pode, no entanto, a meu ver, justificar nunca a desigualdade social, a fome, a miséria, a exploração do outro, que é exatamente a crítica que Marx vai fazer. Saindo dessa polêmica, nós vemos como é que Marx não encontra um homem que se faz ou se realiza transformando e humanizando a natureza no sentido das suas necessidades, dos conceitos, dos projetos, no plano dele mesmo, do próprio homem, juntamente com outros homens. O que ele encontra, na verdade, são homens alienados. A gente já falou sobre isso em aulas anteriores, o que é alienação. O que é isso? O homem está expropriado do seu valor enquanto homem por obra da expropriação e da alienação do seu trabalho. Ele vai dizer isso num livro chamado O Capital, numa obra mais famosa dele. Olha o que ele vai dizer. A aranha realiza operações que se assemelham ao tecelão e a abelha envergonha muitos arquitetos com a construção de suas casinhas de cera. Mas, o que desde o princípio distingue o pior arquiteto da melhor abelha é o fato de que ele construiu a casinha em sua cabeça antes de construí-la na cera. No fim do processo de trabalho, emerge um resultado que no início já estava presente na ideia do trabalhador e que, portanto, já estava idealmente presente. Não que ele efetue somente a mudança de forma do elemento natural, pois aqui realiza o próprio objetivo que ele conhece e determina como lei o modo do seu operar. Ou seja, é uma análise antropológica. O que nos distingue enquanto ser humano dos outros animais? A bela também faz coisas magníficas, mas será que ela tem uma intenção nisso aí? Esse projeto, essa ideia, ela se projeta naquilo ali? Pois é, aí que está a questão. Não é só instinto. Para ele, tudo isso significa que o homem pode viver humanamente, isto é, fazer-se enquanto homem, precisamente quando ele vai humanizando a natureza, seguindo suas necessidades, suas ideias, juntamente com os outros seres humanos. Isso que vai distinguir o ser humano dos outros animais. O homem pode transformar a natureza, objetivar-se nela, ou seja, projetar-se nela, e humanizá-la, fazer dela seu corpo, como se fosse uma extensão do seu corpo, o seu corpo inorgânico, vamos dizer assim. Mas, se olharmos para a história e a sociedade, nós veremos que o trabalho não é mais feito juntamente com outros homens pela necessidade de apropriação da natureza externa, e nem pela necessidade de objetivar a própria humanidade, as próprias ideias, os projetos, a matéria-prima. O que nós não vemos? O que Marx vai dizer? Nós vemos que é um homem que trabalha simplesmente para subsistir, para sobreviver. É triste, ele é uma coisa, se transforma numa coisa. Baseada na divisão do trabalho, essa propriedade privada, ela acaba tornando o trabalho exaustivo. A matéria-prima, os seus instrumentos de trabalho, o produto do trabalho, eles são arrancados do ser humano. Com a divisão do trabalho, o homem acaba sendo mutilado, tanto na sua criatividade, quanto também na sua humanidade. É por isso que o trabalho se torna exaustivo, ele se torna uma tortura. É tão difícil trabalhar. O operário é mercadoria nas mãos do capital. Isso é, alienação do trabalho da qual, segundo Marx, derivam as outras formas de alienação, como alienação política, na qual o Estado se ergue acima de todos e contra os homens concretos, ou até mesmo a religiosa, que eu falei. Para ele, a superação dessa situação, na qual o homem é transformado em ser bruto, ela vai se realizar através da luta de classes, que vai eliminar a propriedade privada e o trabalho alienado. Nós vamos falar depois sobre essa luta de classes. Mas, em primeiro lugar, em que consiste exatamente a alienação do trabalho? Então, Marx vai dizer o seguinte, olha, Consiste, antes de mais nada, no fato de que o trabalho é externo ao operário, isto é, não pertence ao ser dele. Portanto, ele não se afirma em seu trabalho, mas se nega. Não se sente satisfeito, mas infeliz. Não desenvolve energia física e espiritual livre, mas definha seu corpo e destrói seu espírito. Por isso, somente fora do trabalho é que o operário sente-se senhor de si. No trabalho, ele se sente fora de si. Sente-se em sua própria casa, se não está trabalhando. E se está trabalhando, não se sente em sua própria casa. Seu trabalho, portanto, não é voluntário, mas conscrito, ou seja, forçado. Não constitui assim a satisfação de uma necessidade, mas somente meio para satisfazer necessidades estranhas a ele. Então, é mais ou menos isso. Hoje, ainda é assim. Seria tão bom a gente fazer o que gosta, que aí ninguém precisa trabalhar, em outras palavras. Por tudo isso, o homem se sente livre apenas em suas funções animais. Por exemplo, comer, beber, procriar, morar em casa, se vestir. Sentindo-se como um animal nas suas funções humanas. Isto é, no trabalho. Ou seja, ele não está se humanizando através do trabalho. Ele só faz aquilo mesmo que faz ele sobreviver. Ele vai dizer que a alienação do trabalho faz com que o operário se torne tanto mais pobre, quanto maior é a riqueza que ele vai produzir. Quanto mais sua produção cresce em potência e extensão, mais o operário vai se tornando mercadoria. Vai se tornando vil. Quanto mais a quantidade de mercadorias que ele produz. Ele vai dizer o seguinte. A alienação do operário e seu produto significa não apenas que seu trabalho se torne objeto, algo que existe exteriormente, mas também que ele existe fora dele, independentemente dele. Estranho a ele, tornando-se diante dele como que um poder em si mesmo. O que significa que a vida que ele deu ao objeto, agora se lhe contrapõe como hostil e estranha. Ou seja, não é mais uma projeção do homem, uma objetivação humana. Nesse sentido, a alienação do operário, do seu objeto, se expressa no fato de que quanto mais ele produz, menos ele tem para consumir. Quanto mais valor produz, menor é o valor e a dignidade que ele vai ter também. Quanto mais belo é o produto do trabalho do homem, mais estranho é o próprio ser humano. Quanto mais refinado é o objeto do seu trabalho, mais bárbaro ele se torna. E quanto mais forte é o trabalho, mais fraco ele acaba ficando. Quanto mais espiritual é o seu trabalho, mais ele se torna material e escravo da natureza. Então, o que a gente poderia dizer em sumo que alienação no trabalho, especificamente? Alienação, ela torna o trabalho estranhado, ou estranho. O trabalhador não se apropria do que é produzido. O indivíduo não se reconhece no trabalho. Eles se desumanizam ao contrário de se humanizar. O trabalho, longe de ser sua realização enquanto indivíduo, é na verdade a sua escravidão. A alienação, inclusive, da sua própria vontade. Então, é nesse sentido aqui que Marx vai falar sobre alienação. Lógico que a gente já falou sobre outros conceitos, sobre outras formas de a gente analisar o conceito de alienação, mas essa é a ideia de alienação no trabalho exposta por Karl Marx. Então, eu espero que tenha sido claro. Na próxima aula, nós vamos falar um pouquinho sobre materialismo histórico. Até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.